Salve Maria! Estamos no programa Bom Dia com os Arautos e vamos hoje refletir sobre algumas situações muito comuns em nosso dia a dia. Todos nós já tivemos a experiência ou ouvimos outras pessoas fazerem o seguinte comentário. Hoje o dia foi péssimo, parece que acordei com o pé esquerdo ou então falarem assim, perdi a cabeça. Aí começa a enumerar uma lista infinda de problemas. Discutir sem necessidade, briguei em casa, briguei no trabalho, perdi a paciência com os filhos ou perdi a paciência com o marido. E se ele é o esposo que vai comentar, vai dizer que perdeu a cabeça com a esposa, que ela é insuportável, etc. Enfim, mil problemas desses ou já vimos ou ouvimos falar que aconteceram. Temos algum remédio para isso? Dizia o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que para se viver bem, portanto, com o bem-estar, com a boa ordem, a paz, a felicidade encontra-se no completo governo de si mesmo. Certa vez, ele foi rezar no local onde está enterrado o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio Santana Galvão, no Convento da Luz, em São Paulo. Aproximando-se do túmulo do Frei Galvão, leu o epitáfio escrito sobre a lápide. Estava escrito em latim, Comentava Dr. Plínio que ter nas mãos a própria alma é mais importante que conquistar impérios, ser dono de parques industriais, de conjuntos bancários, ser uma celebridade como ator. Isto conseguiu o humilde Frei Galvão. E por causa disso, até hoje, as almas que entram lá, onde o primeiro santo canonizado está enterrado, entram e rezam para ele. E um pedido que ele fica muito contente em atender, é o pedido de ter o completo domínio sobre si mesmo. Fica aqui, neste bom dia, uma sugestão. Voltando sempre os olhos para Nossa Senhora, suplicarmos a ela essa graça, de ter sempre nas mãos a própria alma. Bom dia. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Tchau. 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 Tchau.